O novo terminal de Uberlândia está pronto. O aeroporto pode receber agora quase 4 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade anterior. O governo federal investiu mais de 29 milhões de reais na obra, que vai beneficiar todo o Triângulo Mineiro. Durante a cerimônia de entrega, o ministro da Infraestrutura afirmou que novos leilões devem acontecer até o fim do ano e que o governo vai firmar mais parcerias com a iniciativa privada, o que deve impulsionar a economia. O Brasil vai se tornar um grande canteiro de obras nos próximos anos. Então, quando a gente for ver a repercussão desses contratos que estão sendo assinados, em 24, 25, 26, 27, a quantidade de empregos que serão criados, a quantidade de obra que será realizada, a gente vai ficar impressionado. O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obras e a infraestrutura vai ser uma alavanca para o aumento da produtividade, para o crescimento e para a geração de emprego.